Nesse vídeo você verá duas versões de classes executivas da Copa Airlines, que a gente voou rumo a Cancun. Também falaremos da melhor forma de levar dinheiro pra lá e mostraremos uma sala VIP na nossa conexão no Panamá. Então já deixa o seu like e bora embarcar com a gente! Já embarcados fomos recebidos aqui com champanhe, só que não, suco de laranja. E nesse voo a gente tá numa aeronave, um Boeing 737-800, que é basicamente os mesmos aviões que a Gol utiliza pra fazer os voos dentro do Brasil. Então se a gente for ver numa cabine executiva, a gente pode dizer que é uma premium, economy talvez, mas eles vendem como executiva. Eu chamo de execu-fake, mas assim, as poltronas são grandes, são confortáveis, largas, né? Mas não reclinam 100%, não vira cama. Porém, é confortável e dá pra dar uma cochilada boa no voo. Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. O suquinho de laranja é gostoso, não é com champanhe, mas suco de laranja já dá pro gás. Só pra ver como é a aeronave adaptada, olha só, tem três ventiladores, três ventiladores, é Sars, hein, que sai, né? Três luzes de leitura. Era pra ser três assentos aqui, viraram dois? Viraram dois. Fizeram uma boa adaptação. O avião mal decolou e a gente já tava dormindo. E agora a gente dormiu umas quatro horinhas, acordamos, tomamos café. O comissário já pergunta o que você quer de café da manhã. Tinha de opção os pães ou ovos. Aí vieram os ovinhos com batata, tomate, bem gostoso. Faltou uma hora pra gente pousar. Estamos sobrevoando a Colômbia pra pousar no Panamá. Mas é a nossa conexão, né? Voou super tranquilo de seis horinhas até a cidade do Panamá. E agora a gente chegou, a nossa conexão é bem rápida. A gente só tá vendo se a sala VIP é no caminho pro nosso portão. E você olha através de qual aplicativo? Pelo Lounge Buddy. Porque aí no Lounge Buddy você consegue ver não só as salas VIP que você tem acesso pelo cartão. Mas também as salas VIP que você pode acessar por estar voando de executivo em alguma companhia aérea, né? Só tem esse aplicativo pra iPhone. Mas se você não tiver iPhone, você pode acessar pelo site deles também, que dá pra ver. Entramos rapidinho na sala pra mostrar pra vocês. É um espaço super aconchegante, muito amplo. Tem várias ilhas diferentes, inclusive essa daqui, ó. Com uma luz que parece natural, mas é artificial. E a gente entrou por estar voando de executiva com a Copa. Mas a gente também poderia acessar via Priority Puzzle, Lounge Buddy, ou por qualquer um desses programas aí que você está vendo na tela. São batantes. E tem uma vista bem legal pro pátio dos aviões. E bem em frente o nosso portão de embarque também. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho, vamos tomar uma água e vamos pegar o nosso bolo. Agora que já fomos na sala VIP, mostramos um pouquinho pra vocês, vamos pro nosso destino final, Cancun. Que não é o final dessa viagem. Se vocês estão inscritos aqui no canal, você vai acompanhar que a gente vai pra outro lugar ainda. E finalmente embarcamos pro nosso vôo, pro nosso destino final, né? Pra Cancun, pra curtir o Caribe, numa boa. E nessa nova cabine da Copa Airlines, a Dreams. A nova cabine executiva que está disponível nas aeronaves Boeing 737-9 Max. Inclusive o pessoal fala do Boeing Max, o pessoal lembra daquelas aeronaves que deram problema, mas não tem problema nenhum mais, tudo passa por revisão, tá tudo tranquilo, é tudo seguro. Então essa cabine nova é bem similar às cabines de executiva das melhores companhias aéreas. O único problema é que ela afunila nas pernas, porém é melhor que a outra cabine, né? Que é a nossa Ezeco Fê, que a gente tá na Ezeco Rio agora. Mas assim, ela deita 180 graus, ó, se eu pegar aqui, ó, pra apertar esse botãozinho aqui, eu vou deitando. Numa boa, ó, eu deitando, eu deitando, eu deitando. Não, eu não vou deitar agora não, vou voltar. O voo é curto, essa é a diferença. Mas tem essa aeronave saindo de voos do Brasil também, só que só de São Paulo, em Guarulhos. Como a gente saiu de Brasília, a gente teve que voar na Ezeco Fê. Foi ruim? Não foi ruim. Poderia ser melhor, claro, mas é melhor que voar na econômica, né? E você pode voar em cabines assim também, usando milhas aéreas. E a gente ensina tudo isso no nosso curso, a Comunidade Mapa das Milhas. Não só como você acumular milhas, mas também como você emitir passagens poderosas. Porque não adianta nada você acumular um monte de milha, sendo que na hora de emitir a passagem, você não sabe encontrar passagens boas, passagens que exigem uma quantidade certa de milhas, a menor quantidade possível pra você viajar pra destinos como esse. Nesse caso aqui, a gente tá utilizando milhas TAP. Cancun não é nosso destino final, a gente tá fazendo um stopover. O que que é um stopover? Quando você para em uma das conexões, fica alguns dias. A gente vai ficar alguns dias em Cancun, porque o nosso destino final é o Canadá. E a gente vai em outra classe executiva, da Air Canada. Então, continua acompanhando a gente aqui no canal, que você vai ver os outros vídeos. Se já tiver saído desse vídeo, vai estar aí na descrição. Se não, se você tiver inscrito, você vai ver. E essa passagem a gente emitiu usando milhas TAP. É companhia portuguesa, sabe? TAP Miles and Go, o programa deles. E a gente fez essa emissão. Pra fazer uma emissão dessa em classe executiva pra América do Norte, qualquer país da América do Norte, você vai usar 95 mil milhas o trecho. Ou seja, você precisaria de volta, você precisaria de 190 mil milhas. Quando a gente emitiu, foi antes da TAP mudar a tabela dela. Então, tava 50 mil milhas o trecho. Então, pensa o tanto que não saiu barato essa passagem. Então, ir de volta sairia 100 mil milhas. E com isso, o stopover tá incluso, tá? Emitindo ir de volta juntos, a gente consegue adicionar o stopover. E pagando só 100 mil milhas de volta. Muito bom. E quando você vai pro México, no voo, eles te dão um formuláriozinho pra você preencher. Tô tampando o número do meu passaporte. Não precisa preencher todo mundo da família. No caso, tu fala o chefe da família. Como o chefe aqui sou eu, quem manda sou eu, eu tô preenchendo. A Tati tá rindo dali. Mas aí você preenche, tem a opção de espanhol ou inglês, o formulário. Você pede da forma que fica melhor. Mulher deu espanhol pra gente, preenchemos. Tudo certo. Ah, a pergunta é se você tá levando mais de 10 mil dólares. Também igual no Brasil, quando você vai declarar o dinheiro. Então, tem que ficar atento a isso. A gente recomenda, em viagens internacionais, você não utilizar o seu cartão de crédito ou levar dinheiro. Por quê? Porque quando você troca o dinheiro numa casa de câmbio, acaba saindo muito caro. E se você rouca o seu cartão de crédito, você vai pagar IOF. Mais o spread do banco, que é uma conversão do dólar comercial pro dólar que o banco cobra de você. Então, sai muito caro também. O que a gente recomenda? Você usar cartões de conta global, que você pode criar gratuitamente. Você, basicamente, deposita o dinheiro em dólar ou em outra moeda e passa no débito ou até saca no seu país de destino. Pra essa viagem, a gente tá levando duas opções. Uma é a OIS, que a gente usa em várias moedas, tem moedas de vários países do mundo que você pode colocar aqui. E também o da NOMAD. A NOMAD é uma conta em dólar que você pode sacar em várias contas do mundo. Pô, mas o México não é pesos? É. Mas você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Ele aceita em mais de 180 países e ele faz a conversão automática. E o legal é que essa conversão não tem spread. O banco não cobra taxa por essa conversão. E nos Estados Unidos e em vários outros países, você consegue sacar gratuitamente também nos caixas eletrônicos os parceiros. E você pode ter esses dois cartões com benefícios. Olha só. A gente vai deixar o link pra você criar sua conta na OIS, que é gratuita. E com esse link, a sua primeira transferência vai ser livre de taxas. Até 500 dólares ou libras, não é da que for você transferir. Você não vai pagar taxas por isso, o que é muito bom na sua primeira transferência. Com o nosso link, lembrando. E o da Nômade, a gente tem um cupom que vai te dar até 20 dólares de cashback. Olha só. Você pode criar sua conta da Nômade usando esse cupom aqui, Mapa Carimbado. Tem que usar o cupom, tá? A gente vai deixar o link aqui também, mas você precisa usar o cupom Mapa Carimbado. E até 15 dias da abertura da sua conta, se você fizer uma remessa, você recebe 2% de cashback. Ou seja, se você transferir mil dólares, você vai receber 20 dólares de cashback. 20 dólares na sua primeira transferência na Nômade. É muito bom, né? Já dá pra garantir um almoço aí, pelo menos. Usamos um concurso do Panamá pra Cancun. Então, a comida no voo é um snack bem simples. Tinha duas opções aqui na classe executiva. Uma delas era tipo um bolinho de cranberry. E a outra era um sanduíche com ovo, que na verdade é tipo um omelete dentro do sanduíche. E uma espécie de bacon inglês. E eu vi um pessoal aí comendo com um talher. Mas é um sanduíche, né? Tem que comer com as mãos. Aproveita e deixa nos comentários aí. Você come um sanduíche com as mãos ou com talher? O meu bolinho tá super quente. Tá derretendo também, bem macio, sabe? Cafézinho meio quente, pedi uma água com gás também. E a vista do Mar do Caribe, conforme você vai chegando, não tem explicação não. Prontinho, chegamos no nosso destino. Tô maluca pra conhecer Cancun, pra poder gravar o vídeo de Cancun pra vocês. Vai ter passeio, vai ter muita coisa legal. Então, se você é inscrito no canal, você não vai perder. Mas se você não entra, então se inscreve. Acompanha a gente aqui. E no Instagram também, que a gente compartilha muita coisa legal por lá. E muito conteúdo pra você aprender, de fato, a acumular milhas muito baratas. E emitir passagens poderosas. Fazer viagens incríveis e muito confortáveis. Economizando, porque dá pra fazer sim, senhor. Com certeza. E o referendito final, valeu a pena voar de Copa? Com certeza. A gente conheceu a configuração antiga, né? A configuração mais simples, no caso. E conhecemos também a nova executiva, a Dream. Muito boas. Essa Dream é a mais confortável. Mas a gente já voa em outras classes executivas. E até melhores. Então, tá tudo aqui no canal, na nossa playlist Dentro do Avião. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Foi muito legal compartilhar essa experiência com vocês. Essa madrugada e manhã. Que a gente passou juntos aqui. Valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma